Ser pobre é usar jornal de ontem como papel higiênico. Dizem que excesso de liquidez em rico é dinheiro sobrando. Excesso de liquidez em pobre é diarreia mesmo. Participe, envie suas sugestões. Ser pobre é, dizem que, provérbios, o que mais você tiver. É só acessar esse link e enviar por lá. Chora não, chora não, o Zé Mauro tá começando e você não vai perder não. Chora não, chora não, brincou com o meu amor agora vai comer na minha mão.